Esse é o principal investimento na segurança pública, oportunizar que mais homens e mulheres ingressem nos quadros da Polícia Militar ou da Polícia Civil. Então esse lançamento do edital do concurso da Polícia Militar para 690 vagas é muito importante dentro da política de segurança do Estado para garantir a paz social em todos os municípios do Estado do Piauí. E uma oportunidade excelente para que jovens, homens e mulheres, candidatos nesse concurso, tenham essa oportunidade de ingressar na Polícia Militar. Então boa sorte, muito estudo e que realmente esse concurso aconteça como vai acontecer, com toda segurança, toda lisura, com a data prevista para o mês de agosto.